É justo dizer que eu sou um cara da HyperX, não apenas eu já apresentei diversos produtos da marca aqui no canal, como eu pessoalmente os uso. Meu PC tem SSDs da HyperX, assim como memória RAM, e o meu headset de vários anos foi fornecido ao canal pela HyperX, assim como este novo headset, o Cloud Alpha. Então, é claro, eu estava curioso e até ansioso para conhecê-lo, mas nem por isso eu vou deixar de dar a minha opinião sincera sobre um produto aqui no canal. O HyperX Cloud Alpha é a versão mais atual do modelo da série Cloud de headsets de uso diário e voltado para o público gamer. E honestamente, bem, eu adoro ele. Então, ao invés de apenas passar um vídeo inteiro tecendo elogios a ele, vamos falar do público-alvo deste headset. Este é um headset com microfone destacável que está no mercado por volta de 600 reais, um preço alto, mas definitivamente não absurdo para produtos de alta qualidade. Muito se fala de headsets com preços inflados, e quando o público-alvo é o público gamer, isso realmente é verdade boa parte do tempo. Então, o que um headset como este tem que justifica ele cobrar 600 reais, quando você pode comprar um headset mais barato de 100 reais e provavelmente não sentir tanta diferença assim? Bem, essencialmente o que o Cloud Alpha é, é uma versão atualizada do modelo anterior. Ele ainda tem todos os detalhes que eu gosto da série Cloud, com uma banda que fica sobre a cabeça bem macia e confortável, sem ser pesada. Uma haste de metal leve e forte por dentro do headset, que é agradável e fácil de ajustar, mas passa uma sensação de durabilidade excelente. Copos ajustáveis e grandes, macios de se posicionar sobre a cabeça, com um acolchonamento macio e grosso, e que dura muito tempo. Eu uso headphones diariamente, por múltiplas horas seguidas, então o conforto é um grande ponto importante para mim. E ainda assim, levou quase 3 anos para o meu Cloud Core começar a descascar no couro ao redor dos copos do ouvido. E isso sem nenhuma perda de qualidade no som. Esse é simplesmente um produto agradável de usar e de alta durabilidade. E eu fico realmente feliz de ver que o Cloud Alpha é melhor que o Cloud Core em aspectos de construção física e conforto. Também é notável que agora o headset é totalmente modular, com os cabos sendo completamente removíveis. Seria bom se houvesse uma cobertura para proteger os conectores de poeira, mas isso não chega a ser um grande problema. Existem dois conectores, um para o fio do headset e um para conectar o microfone. Os fios vêm com duas unidades. A primeira é um fio grosso e protegido, que é apenas uma ligação de áudio normal para o seu equipamento. E tem nativamente um regulador de áudio que funciona independente do seu áudio no PC ou console. E um botão de Mood. O segundo fio é um conector que também serve de extensão e vai permitir você conectar o microfone do headset no seu equipamento. O microfone é simples e muito confortável de se instalar e remover e posicionar livremente. E funciona sem a necessidade de nenhum driver especial. E claro, funciona normalmente com qualquer console ou PC. Ao que a HyperX se forma até mesmo na caixa do produto, deixando bem claro o seu público-alvo. O palco de áudio da HyperX é um que eu sempre gostei. Um palco de áudio simples, limpo e balanceado. Diferente de produtos como os da Razer, por exemplo, que focam muito no baixo e nos graves. Aqui os graves são definidos. Vocais são cristalinos. E agudos são distintos. Não existe nenhuma subprofundidade na definição dos áudios. Mas é tudo perfeitamente aceitável para a faixa de preço e para o usuário casual. Afinal, este não é um produto voltado para o público profissional ou para DJs. Embora possa até mesmo ser usado nessas funções. Mas não há distorções em vocais. Não tem tons metálicos por trás dos agudos. Ou as distorções nos graves. O corpo de áudio é excelente. Com um volume alto e um isolamento acústico de boa qualidade. Graças à densa espuma dos copos do headset. E essa é a qualidade de áudio que você pode esperar deste microfone, deste headset. E como a gente já falou várias vezes em reviews desse tipo de material no passado. Se você está procurando um excelente headset que também tem um excelente microfone. Mas não está disposto a gastar uma fortuna. Você simplesmente não vai encontrar. Um microfone como esse é excelente para jogos, conversas casuais em Discord ou Skype. E uso diário. Mas não é nada que se aproxima do uso profissional. Como por exemplo do microfone que eu utilizo para gravações normais. Então é claro que a qualidade do microfone é inferior ao que esperado. No entanto, e esse é o áudio que vocês estão vendo aqui gravando em tempo real. Sem edição, sem filtro, sem limpeza, sem nada. Apenas a gravação direta do computador. A qualidade ainda é muito boa. O que é combinado a um headphone de excelente qualidade. E é um dos motivos pelo qual eu sempre fiquei satisfeito com todos os produtos de áudio da HyperX que eu experimentei até hoje. Então, para quem é este headset? A verdade é que R$ 600 não é barato para ninguém. Embora nem sempre o produto caro seja um produto bom, existe um preço a se pagar por qualidade. A minha confiança nos produtos da HyperX para áudio vem de literalmente anos com experiência utilizando-os diariamente. No Cloud Alpha você tem tudo o que o Cloud Core tem, só que melhor. E um microfone que é absurdamente superior ao Cloud Revolver. Além de ter um design mais agradável e confortável. Se você procura um headset de fácil transporte para durar alguns anos de uso intenso, com um microfone de boa qualidade para tarefas simples, este é uma compra segura e uma recomendação fácil. Sem sombra de dúvidas o preço é caro. Mas até hoje eu ainda não me decepcionei com a linha HyperX e não vejo nada aqui que me faria mudar de ideia. Então se você curtiu o vídeo e gostaria de ver mais vídeos como esse, deixe o seu like e ajude o canal, compartilhe o vídeo. O meu nome é Araújo, este é o canal Caps Lock e eu espero ver você aqui de novo no próximo vídeo. Quantas canecas o Araújo tem? O mundo jamais saberá a resposta. Mas você pode clicar aqui agora e ver mais vídeos. Obrigado. 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 Obrigado.